Mas agora o assunto é sério porque é o seguinte, essa brincadeira de WhatsApp, ela pode ser muito ágil, pode facilitar a vida de todo mundo, só que, só que, ela também pode representar muita dor de cabeça. Prisco, teve um desembargador da região aqui de Santa Catarina que acabou compartilhando um vídeo no WhatsApp, segundo ele mandou apenas para amigos, só que o vídeo vazou. Onde, Prisco? Ele aparece justamente ofendendo algumas colegas de trabalho. A gente vai ver um trechinho desse vídeo, não vamos ver inteiro, porque também não precisamos expor as colegas de trabalho e nem colocar aqui as palavras de baixo calão que o desembargador utilizou junto com o cantor Leonardo para ofender essas mulheres. Vamos ver um pedacinho. Minhas amigas juízes, se eu esqueci de alguém, eu queria apresentar aqui para vocês meu amigo Caio Bá, também conhecido como Leonardo, que quer mandar um abraço para vocês. E, Aline, um grande beijo para você aí, doutora, um beijo para todas as suas amigas aí, as juízes. Pois bem, só que aí, Prisco, aí está o vídeo que vazou. Ele disse que mandou para as amigas. Você chegou a ver o vídeo, Prisco? Assistiu. Pois é, ele disse, ó, mandei para minhas amigas que pediram, inclusive, esse vídeo com o cantor Leonardo, só que daí foi parar nas mãos de pessoas erradas e o vídeo vazou. Por isso, o desembargador teve que fazer um novo vídeo se desculpando. O desembargador Jaime Machado. Vamos ver. Faço uma brincadeira com as minhas amigas, Luísas de Lages, que me pediram, inclusive, que me encaminhassem o vídeo. Esse vídeo fez uma outra conotação. Primeiro que eu não publiquei ele em lugar nenhum, remeti para elas e alguém, menos avisado, lançou isso e caiu nas redes. Mas eu, se eventualmente ofendi alguém, ou se tiveram uma outra interpretação, eu peço perdão. Quem me conhece sabe que eu sou irreverente, que eu sou expansivo e que eu jamais faria uma coisa dessa de verdade. Na realidade, eu fiz de brincadeira com as minhas amigas e me pediram uma mensagem junto com o cantor. Pois é, Prisco, só que o vídeo vazou e as pessoas acabaram vendo. E virou público essas declarações que o desembargador fez, Prisco. É, inclusive, uma das magistradas a quem o desembargador se referiu gravou também uma mensagem dizendo que tudo era uma brincadeira e tal. Mas a grande verdade é a seguinte, tem uma questão conceitual de imagem. A imagem de um homem público, de um servidor público, ela precisa ser preservada e cuidada. Essa é que é a grande verdade. Realmente, esse desembargador, como ele bem disse, é extrovertido, é brincalhão e tal. Só que numa situação dessa, onde isso alcança de maneira efetiva a grande parcela da sociedade, não pega bem. Afinal de contas, ele é um julgador, é um magistrado. E, como disse, a imagem precisa ser preservada. Então, ele criou uma situação tal que, além de lhe provocar desgaste pela derrapada, faz com que os seus colegas comecem a ser pressionados, o próprio Tribunal de Justiça, enquanto instituição, também pressionado, a adotar uma posição, adotar uma postura. A Lomã, lei da magistratura nacional, não estabelece nem advertência e nem censura. Que seriam duas alternativas para um caso desse? Até porque não tem nada pretérito que desabone a conduta e a trajetória desse desembargador. Mas, na Lomã, só estabelece aposentadoria compulsória. Se esse será o fim ou não do desembargador, não se sabe, evidentemente. Agora, o órgão especial do Tribunal de Justiça, certamente, irá se reunir para avaliar essa situação. E, além disso, meu caro Fernando, tem também a possibilidade do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, entrar no circuito e, daqui a pouco, oferecer alguma recomendação, tendo em vista a conduta do magistrado em questão. Pois é, Prisco, o vídeo se tornou público, o país inteiro está comentando, é Santa Catarina. Está aqui o desembargador com o cantor Leonardo. Eu já vou chamar a Sibeli agora, porque o Departamento de Jornalismo foi tentar entender o motivo desta gravação, o que disse o desembargador e também o Tribunal de Justiça. A Sibeli está com a gente agora, trazendo as respostas. Inclusive, Sibeli, o desembargador em nota teria confirmado que isso é realmente uma atitude machista, né, Sibeli? Sim, Fernando. Prisco adiantou já algumas informações. Depois do vídeo, o desembargador ainda publicou uma nota, dizendo que foi surpreendido com a veiculação desse vídeo e que os comentários foram dirigidos a algumas colegas magistradas, com as quais ele possui laços de amizade há muitos anos. Ele disse que em nenhum momento teve a intenção de ofender, menosprezar ou agredi-las e que reconhece que as suas colocações foram inadequadas, infelizes e que, de fato, acabam por reforçar uma cultura machista que ainda é latente na nossa sociedade. E ele finalizou a nota dizendo que assume os seus erros e com eles procura aprender e que espera que esse episódio sirva de lição, não só para ele, mas também para todos os homens que tratam um assunto muito sério como se fosse brincadeira. E aí o Tribunal de Justiça também se manifestou e disse que sobre esse vídeo ele soube pela imprensa. E assim que verificou a existência do vídeo, solicitou ao magistrado mais informações sobre o que aconteceu e a partir desses esclarecimentos vai definir quais as providências a serem adotadas, como o Prisco vinha falando. Exatamente, correto. Até porque o desembargador colocou que foi em tom de brincadeira, mas que, de alguma forma, acaba incentivando justamente as ofensas contra as mulheres e tudo mais. Prisco, por enquanto era isso. Daqui a pouco eu chamo você de volta aqui no SBT Meio Dia. E a imagem da magistratura e do judiciário de Santa Catarina que acaba sendo submetida a um constrangimento nacional. Exatamente. Exatamente. E aí E aí Obrigado.